D-d-d-d-d-menor Pode vir pra zona norte que o DJ não te mama Pode vir pra zona norte que o sete belo te bang Tome não se canta, chupa na onda do lão Tome não se canta, vai chupa na onda do lão Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma, Karim, toma Toma, Karim, toma Pode vir pra zona norte que o DJ não te mama Pode vir pra zona norte que o sete belo te bang Tome não se canta, chupa na onda do lão Tome não se canta, vai chupa na onda do lão Tome não se canta, vai chupa na onda do lão Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma 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 Já!